E há 90% de chance, conforme já frisado, a configuração do fenômeno climático-oceano que é o Niu no segundo semestre de 2023. Por enquanto, há tendência o fenômeno ser fraco ou moderado no final do ano. Com isso, a perspectiva e a única certeza que temos no momento é de muito calor no final de 2023 com a configuração do fenômeno climático-oceano, que é o Niu, que ainda não entrou em fase de configuração, tendo em vista que a temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico na região do Niu 3-4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, ainda não atingiu meio grau Celsius acima da média. É necessário, para que o fenômeno se configure, que a temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico na região do Niu 3-4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, fique três meses seguidos por pelo menos meio grau Celsius acima da média, para poder configurar um novo episódio do fenômeno climático-oceânico, é o Niu. Se você ainda não é inscrito no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César, por favor, se inscreva, dê um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.